Ok, agora nós vamos às notícias do esporte. Ontem houve partidas aí que foram adiadas pelo Campeonato Brasiliense, o Candangão 2017. O Paracatu esteve em Lusiana, estava jogando muito bem, mas vacilou ali, acabou tomando um gol e voltou com a derrota na bagagem. Houve também um confronto entre Ceilândia e Santa Maria. O Ceilândia se deu bem e assumiu a vice-liderança aí do Campeonato Brasiliense. Veja na reportagem a seguir. O Paracatu Futebol Clube jogou bem, mas voltou a pecar nas finalizações. Terminou o primeiro tempo no empate por 0 a 0, mas na etapa complementar, a equipe do Lusiana encontrou o caminho do gol. Aos 36 minutos, Dan fez 1 a 0 para a equipe da casa. Essa foi a terceira derrota do Paracatu no Candangão 2017. Cada uma delas pelo placar de 1 a 0 com gols marcados após os 30 minutos. A Águia do Noroeste permanece com 14 pontos em 9 jogos. Já Lusiana somou 12 pontos ganhos também em 9 jogos. Além de Paracatu e Lusiana, também jogaram nessa quarta-feira Ceilândia e Santa Maria. O Ceilândia venceu pelo placar de 1 a 0, partida válida pela terceira rodada da competição. Com estes resultados, a tabela de classificação está da seguinte forma. Brasiliense líder com 21 pontos ganhos. Ceilândia 19, Gama 17, Paracatu 4 com 14. Lusiana 5 com 12 pontos, a mesma pontuação do Real. Sétimo colocado, Santa Maria com 11 pontos, a mesma pontuação do Sobradinho. Paranoá, nono colocado com 8 pontos. Formosa 10 com 7 pontos. Taguatinga 5 pontos e Brasília 3 pontos. Para encerrar a fase classificatória, o Paracatu fará mais duas partidas. No próximo sábado, às 5h30 da tarde, recebe o Gama no estádio Frei Norberto. Esse será o quarto confronto com o Gama. Nos três já realizados, o Paracatu venceu todos. E no sábado, dia 1º de abril, no estádio Frei Norberto, a Águia do Noroeste enfrenta Formosa.